Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vim aqui hoje falar sobre a nova cafeteria que aí estão comentando pelos grupos do Facebook que ninguém gostou e eu vim aqui dar a minha opinião e se você é novo por aqui já aproveita, já se inscreve, deixa seu like e aí gente, vamos compartilhar opiniões aqui nos comentários do vídeo também, tá? Eu leio todos os comentários. Primeiramente, vamos se perguntar, né? Qual foi a finalidade dessa missão, né? Dessa nova, nessa nova função. Pra mim, já falando assim de início, pior que o evento da grávida, realmente muito pior e a gente esperava outras coisas, como sempre, né, gente? A gente sempre esperava outras coisas, mas não, né? Pra gente ia ser a atualização do ano, mas aí tivemos essa decepção, mas vamos lá, né? O que a gente queria é o que realmente veio. Bom, gente, primeiramente, quando soltaram o spoiler, né? Falaram que seria um recurso de jogabilidade e tal e realmente, né, gente? Veio esse espaço, esse centro comercial muito bonito, inclusive, com esse intuito da cafeteria, mas quando eles falaram, né, que ia ser um recurso de jogabilidade, que ia ter a ver alguma coisa com uma cafeteria e tal, a gente já pensou que o quê? Nossos sims iam poder lá tomar um café ou até mesmo os nossos sims, né, fossem trabalhar aí nessa cafeteria, mas não. É um sim, né, aleatório, que é criado pelo próprio jogo, que comanda essa cafeteria. O seu sim pode visitar essa cafeteria? Não. Quem vai visitar são outros sims aleatórios que vêm aí através dessas excursões, que a gente pode fazer, né, só quatro vezes, né, durante esse período. E outra coisa que me estressou demais, gente, quando acaba, né, são quatro excursões que vêm aqui pra cafeteria e você vai aí adiantando todo o processo. Quando você, né, completa todas essas, trazer essas quatro excursões, você tem que aguardar quatro horas pra poder continuar a missão, porque é através, né, desses ônibus, dessas excursões que a gente vai subindo de nível. E pasmem, gente, pra quem ainda não terminou, são 45 níveis. Eu estou jogando todos os dias, colocando o celular despertar de quatro em quatro horas, né, pra não perder e terminar logo. E pasmem, eu ainda estou no nível nove. Com certeza veio, né, uma missão, um evento muito pior do que da grávida. Eles podiam ter tirado pelo menos o evento da grávida pra colocar esse. Outra coisa, né, em relação a construir, a demolir esse e construir um novo, gente, não pode, tá? Você pode reformar esse daí, né, e acrescentar, mas as duas portas aqui principais, elas são fixas, vocês não podem mexer, são fixas, e aí você pode só fazer uma reforma. Então, você não pode demolir o lote e fazer como você quer também. A intenção da EA de criar essa missão, com certeza, foi fazer com que a gente passasse mais tempo no jogo, né, porque pra eles, quanto mais missões longas e demoradas, mais a gente entra no jogo pra tá realizando as missões, né. Então, é esse o intuito, o intuito do evento da grávida também, a mesma coisa, mas se torna muito chato, muito maçante, né, muito, muito repetitivo, gente. E assim, eles perdem, né, muitos jogadores desistem, né, eles trazem os jogadores com, né, nossa, vai chegar tal coisa, mas quando chega, os jogadores vão embora de novo, para de jogar, porque é um, é maçante, gente, é estressante, falar a verdade. Bom, gente, foi essa minha indignação de hoje, eu acho que eu precisava vir aqui, né, expor pra vocês a minha opinião, e eu gostaria muito de ler as opiniões de vocês também, tem, com certeza, eu acho que tem gente que gostou. Inclusive, gente, é uma coisa nova, eles estão tentando, enfim, mas na minha opinião, né, não deu muito certo, talvez se fosse de outra forma, menos repetitivo, seria legal. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!